Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, trazendo pra vocês mais um vídeo de exploração. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Marcelo. Sala rapaziada. Ele veio lá de São Paulo e eu estou apresentando algumas lendas pra ele aqui do Paraná, aqui da minha cidade. Sinistra essa casa aqui, já está olhando por fora, né? Da hora, é meio assustador, mas o local, Thiago. Sinistro. Da hora. Pra quem me segue no canal Thiago Furacão sabe que eu já vim aqui de dia. É uma lenda bem sinistra. Eu nunca voltei a noite aqui, pessoal. Se o Marcelo topar, a gente pode vir aqui de noite, uma hora, Marcelo. Porque é sinistro. A lenda daqui é que morava um casal de senhores aí, de velhinhos. E eles acabaram falecendo. Eles morreram e eles eram muito apegados um com o outro aqui nessa casa. E dizem que o cara criava gado. Ele era um cara bem, sabe, bem de vida. Tinha gado, tinha tudo, as coisas. E eles faleceram. E dizem que aqui ficou assombrado. Não sei se é porque eles eram apegados aqui na casa, o que que era. Eu sei que eles se amavam muito. Um gostava do outro bastante. E dizem que tem gente que passa por aqui e vê um cara num cavalo andando aqui de noite, de madrugada. Só ele. Sozinho. E dizem que o cara some do nada, aparece do nada. Então acham que é um fantasma. Vamos lá pra dentro dessa casa, vou mostrar tudo pra vocês, galera. Se inscreve no canal, deixa o like. Vou deixar o link do canal do Marcelo aí na descrição. E bora pra mais um vídeo. Aí galera, ó. Coqueiro nervoso aqui, ó. Tem um barracão lá, né? Vamos lá também. Marcelo já ligando a câmera dele, hein, Marcelo? É. Vamos lá pra dentro. Lá vamos ver. Na última vez, cara, a gente teve que pular a janela, hein, Marcelo? Será que vai ter também? Opa! Você é louco, mano. Cara, olha que casa sinistra, velho. Sinistra. Pessoal, desculpa aí, mas tá ventando bastante e não tem muito o que fazer. Olha o forro dela, já tá tudo destruindo, mano. Aqui tá trancado. Vai dando uma olhada aí na janela, Marcelo. Tá trancado, galera. Esse aqui tá trancado. Ó, tá fechado lá de dentro, ó. Tá fechado por dentro, né? Nossa, lá de dentro dá pra abrir. Vamos ver essas portas aqui. Aqui não vem ninguém, mano. E a outra vez que eu vim já tava tudo fechado. Ó, tem até bagulho aqui, galera, ó. Aqui, Marcelo. Tem até... Escutou um barulho? Batendo. Parece que foi ali dentro, mano. Tem alguém aí? A janela tá aberta, Marcelo, ali. Marcelo, tá aberto. Dá pra não entrar por aqui, mano. Tá? Tá. Vamos entrar? Vamos entrar. Aí, galera, ó. Tamo aqui dentro da casa e olha o que a gente já encontrou aqui, ó. Um tirado. Berrante. Vou entrar, é, Tiago. Entrei. Olha o jeito que tem que entrar nessa casa aqui. As portas tá emperradas, mano. Fogão, a lenha, galera. Deixa eu ligar a lanterna aqui. Fogão, a lenha. Essa casa, rapaziada. Tivãozinho. Tivãozinho. Cara, olha as pingas aqui. Deixa eu ver se tem... Ó, galera, ó. Cheio de cozinha, mano. Olha aqui, Marcelo. Tão de copas, as coisas. Ó, panela, copa, tá vendo? Tô lá, mano. Tem que tá bem cuidado, hein? E olha a cadeira. Sinistro, mano. A cadeira sozinha assim. Cara, aquele berrante, ele é nervoso, hein, velho. Mano, olha aqui, ó. Eu acho que isso aqui é por causa do fogão, ó. Fogão aqui, né? Olha o teto. Vai, meu. Sinistro, né? Galera, olha aqui, como que tá a diteira, né? Tem que achar o teu ali, isso. Olha lá, mano. Ô, olha esse rádio aqui, mano. Nervoso. Isso aqui, ó, é cimento, mano. Ó, galera, é cimento. Isso faz um nervoso. Vou ali mexer, né? Nossa, não mexe, não. Enquanto não vale uma estante dessa, mano, madeira, hein? Ó, e o cara era palmeirense, ó. Os palmeirense, ó. Mano, dá um medo, velho, essa casa, velho. Olha essa cama aqui, Marcelo. Olha a cama aqui, mano. Olha tanto tomado aqui. Mano, nunca vim de noite aqui, velho. Acredito? Já vim de dia aqui. Olha, essa tem colchão, Marcelo. Nossa senhora, que quarto quente, velho. Olha que quarto quente, mano. Ih, é mais quente que o lado. O que? Tem copinho, né, mano? É. E esse outro quarto ali, ó? Todos têm cama, mano. Tá? Nossa patente, galera. Mano, essa casa é muito louca, galera. Olha o lustre. Galera, vamos sair daqui de diante aqui, que o clima tá pesado, mano. O cheiro tá ruim, né, mano? Parece aqui no mesmo lugar, né? Você tentou abrir lá? É, mas tá aqui pessoal já. Mano, vamos sair fora daqui, vamos ver lá a outra casinha lá? Vamos lá. Não, eu vou parar aqui. Você quer pular primeiro? Aí você segura a câmera pra mim. Galera, olha que bagulho louco, mano. Isso aqui não sei se é uma coisa de espora. Sinistro, hein? Olha, pessoal, ó. Essa é a parte do fundo da casa. Alguém aí? Tem ninguém, mano. Tem ninguém aqui não, mano. Tem ninguém aqui não, tá abandonadão, mano. Galera, ó. Galera, desculpa o vento aí, tá ventando muito, né, Marcelo? É demais, velho. Tá ventando muito, cara. Mano, olha que bagunzinho sinistro, velho. Calma, né? Diz que ele aparece de cavalo aí, mano. Diz que ele aparece de cavalo aí pro quintal de madrugada. Tá cheio que ele trouxe cabelo mesmo, você viu lá pra dentro? Chapéu, berrante. É, diz que ele criava um monte de gado aí. Tem um barracão ali, vamos dar uma unhada lá? Vamos. Será que ele está afilada aos cavalo aí? Mano, não faço ideia, cara. O que que é aqui? É que eu não consegui entrar, velho. Olha, tem um cadeadão enorme aqui. Tá vendo? Olha, tipo assim, não vai entrar ninguém. Vamos dar uma volta nele, mano? Será que tem algum buraco, dá pra não filmar uma janela? Acho que lá de lá deve ter, né? Dá pra falar, tem um buraco ali, mas... Parece que tá sem telhado lá. Amarelo. Que lugar grande, galera. Tem também, tá forte. Tá demais, né, mano? Susto, mano. Passado, hein? Tá aberto, mano. Tá aberto, velho. Cara, que máquina bloqueia essa? Ô, toma cuidado com as cavaleias, velho, hein, velho. Aqui é de monte. Pari. Olha, perigoso tem que cair esse telhado aí, Marcelo. Aqui vem o tamanho do que sai, velho. Ó, galera. Olha aqui, Marcelo. Que bagulho louco. Olha essa bicicleta ali, velho. Galera, olha essa bicicleta. Olha lá, velho. Essa aí, Thiago, não sai das antigas, velho. Caraca, mano. Curti essa bicicleta, hein? Certo que esse que era dele. Vamos partir, mano? Vamos, velho. Vamos encerrar o vídeo por aqui por causa do vento, cara. Galera, espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo, mais uma exploração. Eu já tinha vindo aqui. Vou ver se eu consigo voltar à noite, que eu e a Thaís vão soltar no canal do Thiago Flacão. Mas é isso aí. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Fui. Fui.